O São Bernardo derrotou o São Paulo no Morumbi com mais de 50 mil torcedores e tem até aqui a melhor campanha do Campeonato Paulista. As informações com o Giovanni Chacon. O estádio do Morumbi recebeu mais de 52 mil torcedores que esperavam ver uma vitória do Tricolor diante do São Bernardo na centésima partida de Rogério Senne como técnico do São Paulo nessa segunda passagem. O Tricolor acabou decepcionando o torcedor e quem sabe até mesmo o técnico Rogério Senne. O São Paulo foi derrotado por 1 a 0 com um gol logo no começo da partida. O time do ABC marcou com três minutos de jogo de cabeça Rodrigo Souza. O capitão da equipe acabou balançando as redes. De lá para cá o São Paulo não conseguiu encontrar espaços no bom, arrumado, ajeitado time de São Bernardo que conseguiu os três pontos diante do torcedor do Tricolor. O técnico Rogério Senne fala um pouco sobre essa derrota. A partir do princípio que o São Bernardo, primeiro é uma boa equipe, independente de valores, custos, ou é uma equipe que tem jogadores velozes, um bom centroavante que faz parede. A parede, eu acho que teve seus bons momentos. Eu acho que é merecedor porque apesar da gente controlar o jogo em posse, passe, eles tiveram as melhores oportunidades, né? Eles tiveram, além do gol, mais duas ótimas oportunidades. Uma na trave, uma que o Alan Franco tira de dentro do gol praticamente. Nós tivemos muitas finalizações, mas se a gente for analisar, além daquela do Luciano, que era uma bola que poderia ter saído o gol, uma do Pedrinho, que ele chuta, faz a escolha da finalização. Então, assim, mostra primeiro a qualidade da equipe de São Bernardo, a gente também o que precisa melhorar. E eu acho que, mesmo com todo o controle de jogo, as melhores oportunidades acabaram sendo do São Bernardo. Além desse jogo, mais três partidas agitaram o Campeonato Paulista. O Água Santa, em casa, bateu o Botafogo de Ribeirão por 1 a 0. Já a Inter de Limeira, em casa. Não em casa, mas como mandante. Acabou batida pelo Guarani por 5 a 0. Goleada também em Bragança Paulista. O Bragantino venceu o Ituano por 5 a 1. Neste domingo, tem mais Campeonato Paulista. Equipes importantes e clássico rolando no Paulistão. Começando, claro, pelo clássico paulista entre Santos e Corinthians. O clássico alvinegro que acontece na Vila Belmiro. O Palmeiras, líder geral do campeonato, busca voltar à liderança geral. Foi ultrapassado pelo São Bernardo. Vai enfrentar a ferroviária às 6h30 da tarde. E a portuguesa recebe o São Bento às 8h40, num duelo de duas equipes desesperadas para saírem da zona de rebaixamento ou, pelo menos, lutarem contra a zona de rebaixamento. A fase de grupos está chegando ao final. Vem aí o mata-mata. E oito equipes seguirão vivas, buscando o título do principal estadual do país. E o Corinthians aplicou uma goleada histórica na estreia do Campeonato Brasileiro contra o Ceará neste sábado, em Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo. A equipe paulista goleou por 14 a 0 e somou os primeiros três pontos na briga pelo título da Série A do Campeonato Brasileiro Feminino. O Corinthians defende o título que conquistou de forma consecutiva nas três últimas edições e levantou a taça da Supercopa em 2023. Hoje tem a estreia do Palmeiras no Brasileirão Feminino, diante do Real Ariquemes de Rondônia, daqui a pouquinho, às 11h da manhã, no Allianz Parque. E ainda o esporte, agora o basquete. A seleção brasileira masculina de basquete enfrenta a seleção dos Estados Unidos sem os astros da NBA no duelo decisivo pela vaga na Copa do Mundo de 2023, às 9h10 da noite de hoje, em Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul. É a última rodada das Eliminatórias das Américas e uma vitória brasileira garante a presença no Mundial do Japão, Indonésia e Filipinas, em agosto. Uma derrota obriga o time a torcer por uma derrota do México diante do Uruguai, no mesmo horário, em Montevideo. O Brasil nunca ficou fora de uma edição de Copa do Mundo. Conquistou dois títulos em 1959 e 1963, além de ser vice-campeão em 1954 e em 1970. Na última edição, em 2019, não passou de um décimo terceiro lugar na China.